Não me dás um sinal Vou pela marginal Olhar para o rio Ouço a rádio a dar Está a tocar o que nos uniu Passo pelo cheado História em todo lado Que tremeu Um dia, meu amado Agora passado no rocio Quer te esqueças ou guardes Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa Como uma miragem Mas não foi Ali no mirador das portas do sol Um nóis surgiu Canto agora em sintra E mesmo que minta Diz-se aí Que esta frase que digo De coração partido De coração partido É para ti Quer te esqueças ou guardes Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa E se isto não soa bem Então não sei O que mais irá O que mais virá O que mais virá Diz-se aí Diz não gostes de alguém Então não sei O que mais virá 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 O que mais virá